Monitor Agon 31.5 para você usar no seu computador com a saída DisplayPort Galerinha, eu sou o Israel aqui do canal GamerStream e estou de volta aqui com vocês Dessa vez com as melhores configurações na minha opinião para você usar o monitor Agon 31.5 Usando um computador aí que você tem em casa com a saída 1.2 aí do seu DisplayPort Que é o que o meu computador vai oferecer ali para o monitor Mas o monitor aceita até 1.4 aí na saída DisplayPort Nesse vídeo a gente vai fazer as melhores configurações que eu achei ali Em termos de brilho, gama e tudo mais Nesse vídeo eu vou mostrar tudo aí para vocês Este monitor já tem vídeo aqui usando no Playstation 5 também que ele vai super bem Tem também o videozinho aí usando ele no Xbox Series também Que vai super bem e no Xbox One X também galera Então esse monitor já abrangiu e já atendeu a gente aí em todos esses consoles Eu vou deixar todos os links na descrição desse vídeo Dos vídeos de cada um deles Nesse vídeo a gente vai focar 100% aqui em mostrar para vocês as melhores configurações aí para você usar no seu PC Então se você gostar do vídeo não esquece de deixar aquele like que ajuda demais Se você ainda não inscrito já se inscreve e ative o sininho de notificação Para não perder nada Então bora lá conferir essas configurações Roda a vinheta Então galera bora lá para as nossas configurações Lembrando vocês que às vezes a tela vai estar capturada de fora Porque se eu usar o programa de captura OBS para tudo nesse vídeo A gente vai perder as configurações nativas ali do nosso monitor Então bora lá eu vou mostrar aqui para vocês já nas configurações Aqui na configuração do seu monitor você vai deixar assim Você vai conectar seu cabo DisplayPort no seu computador e seu DisplayPort na sua tela Óbvio é claro Isso daqui eu acho que não precisa nem mostrar né galera Todo mundo que está aqui está mais pelas configurações A gente vai em configurações de tela Nativamente ele já vai reconhecer galera no DisplayPort Não é igual no Xbox pela saída HDMI Ele vai reconhecer o painel nativo Que seria o 1920x1080 Que é o Full HD Top Zer aqui Que fica sensacional Eu deixo o HDR desligado Por aquele mesmo fato que eu falei para vocês em todos os outros vídeos Sobre este monitor Os nits dele é muito pouco Então eu acho assim que a imagem fica meio opaca Meio sem brilho né Mas fora isso daqui eu acho que o único pecado dele é o HDR mesmo Que não consegue entregar uma qualidade super para a gente Então as configurações aqui bem básicas Só deixa o HDR desativado para você Não perder o brilho aí que o seu monitor vai proporcionar Que ele é muito alto em termos de brilho Mas no HDR deixa faltando isso daí para vocês Ok? Então rapaziada É basicamente isso daqui que você vai fazer aí Nas configurações do seu PC Ok? Agora eu vou mostrar para vocês as configurações ali Que a gente deixou no monitor Então galera Com o menu aí do seu Wagon aberto Galera Primeiramente você vai vir aqui E vai setar no jogador 1 Tá galera? Você vem aqui Ele tem todos esses módulos Provavelmente vem no desligado aí para você Mas eu senti uma menos latência E uma melhor qualidade de desempenho Aqui no modo jogador 1 Ou 2 Ou 3 Tá galera? Você pode fazer a configuração que você quiser ali Que ele vai salvar nas 3 configurações Então você vai deixar no jogador 1 2 ou 3 ali Vai colocar aqui o equilíbrio de sombra para 50 Vai colocar aqui a cor em 13 Tá? Mas a cor vai de acordo com o que você gosta de saturado A imagem aí que você tem Deixe o FreeSync ativo Overdrive no forte O Kickseal Sled ligado E a taxa de quadro Eu vou habilitar aqui para vocês verem lá Como é que vai estar Tá? Vou habilitar aqui na parte de cima Que daí ele fica a contagem de quadro Que está rodando nativamente ali Aqui no ajuste de imagem Você deixa o contraste no 100% O brilho no 100% E o gama você deixa no 3 Para ele dar uma escurecida a mais nas sombras Ok? Aqui nessa parte aqui Você não tem muito o que fazer Então eu deixei desligado aqui Que isso daqui só estraga a imagem Se você quiser uma imagem mais pixelada Você pode deixar o modo HDR ligado Eu deixei desligado Porque eu achei que ficou melhor na minha opinião Lembrando que se você deixar o modo HDR ligado Você não consegue mexer nas configurações Então preste bem atenção Que para você mexer nas configurações Que eu mostrei para vocês ali em cima Você tem que desligar o HDR Tá bom? Então aqui ficou o som no 100% Para sair nas caixinhas de som Aqui é o seu efeito Aqui é o seu efeito de iluminação Ali dos LEDs Que ele tem ali atrás Como esse review é para mostrar mais para vocês A configuração A gente não vai falar um pouco aqui Das especificações do monitor Porque provavelmente você já tem um monitor E está procurando uma configuração boa aí Aqui é para você ver aqui Deixe sempre o habilitado DisplayPort 1.2 e 1.4 Porque daí você vai usar O máximo que ele consegue ali Eu sei que já tem DisplayPort 2.0 Mas esse monitor ele não possui Aqui é onde a gente quer que fica Esse menu da gente aqui Então aqui eu vou deixar aqui mesmo Que é para a gente poder ver E agora vamos conferir as configurações Que ficou ali de imagem galera Olha ali para vocês ver Ficou 1080 nativasso Sem HDR Com frequência horizontal de 185kHz E frequência vertical FreeSync Tá galera Que é aquela intercalação de imagem Para não deixar aqueles cortes chatos Que tem aí na sua imagem Então aqui no monitor É basicamente isso Então rapaziada Depois de fazer todas as configurações aí Tudo certinho Aí é só você abrir o seu jogo E aproveitar galera Eu gostei demais aí Das configurações que ficou O monitor da Agon 31.5 Achei que as cores no DisplayPort Ficam mais satisfatórias ainda Do que no HDMI Lembrando que o HDMI Vai limitar aí você Até 120 Tá Não vai ficar nativo aqui No seu PC O 120 também Tá Ele vai limitar ali A 120 aqui Como vocês podem ver Tá rodando a 165 Cravadaço ali Isso vai depender também Do seu sistema operacional Que você tem na sua máquina Tá galera Isso daí vai de cada um aí De acordo com o que você tem em casa O meu não passa aqui de 60 Porque infelizmente ali Ele não tem potência suficiente Porque ainda está sem placa de vídeo A gente está com a GPU integrada Uma Vega ainda Então Assim Se você tiver o melhor equipamento possível Realmente ele vai te entregar Isso daí Vai ser muito fluido E vai ser muito bacana O que ele vai te proporcionar Eu recomendo demais Espero que vocês tenham gostado Das configurações Que a gente passou para vocês Então galerinha Essa daí foi as configurações Usando o jogador 1 Para vocês Do DisplayPort 1.2 Que é o que o meu computador Está limitado Mas ele aceita DisplayPort até 1.4 Espero que vocês tenham gostado Conta aí para a gente Nos comentários O que vocês acharam Das configurações Ficou bom para vocês Igual falei para vocês No DisplayPort Achei que as cores Ficou melhores ainda Do que no HDMI Ficou mais saturadas Ficou muito bacana Mesmo principalmente Para a gente fazer stream Para vocês no OBS Fazer lives aí Ao vivo está muito bacana Usar a placa de captura Usar no DisplayPort Aqui E entregar para vocês Em live até 1080 60 Nativasso Estou gostando demais Desse monitor Que está suprindo a gente Para caramba Durante todo esse decorrer Passando do Xbox One X Depois para o Series S Depois para o Playstation 5 E agora no nosso PC Que futuramente Também vai ter uma placa De vídeo aí Parruda Para poder fazer Um conteúdo de PC Para vocês também Então ele vai suprir bem Eu recomendo ainda Esse monitor Está variando Hoje entre 1800 a 2300 reais Ele não abaixa Disso galera Porque tudo Que esse monitor Proporciona aí Para você Se você é a primeira vez Que você está tendo Esse contato Com esse monitor Esse monitor É um monitor Que ele tem FreeSync ativo Ele tem 165 Hz Ele tem curvatura Ele tem ali Os LED RGB atrás E o mais interessante Dele que é um monitor Bem grande De 31.5 polegadas Então Se você tem curiosidade De conhecer um pouco mais Do monitor Dá uma olhada Aí no link Da descrição Que na descrição A gente deixou Ali para você Vários vídeos Que foram usados No Xbox Foi usado No Playstation E num desses vídeos Ali Principalmente do Xbox One X A gente mostra Todas as especificações Dele Esse vídeo Foi mais para mostrar Para vocês As configurações Espero que vocês Tenham gostado Aí do vídeo Se você está aqui Até agora Não esquece De deixar aquele like Que ajuda demais E a relevância Se você ainda não é inscrito Faça parte dessa família Que está em crescimento Você vai ser bem-vindo aqui Então já se inscreve Ative o sininho de notificação Para não perder nada Rapaziada Esse PC Que vocês estão vendo aqui É uma personalização Exclusivamente nossa Então se você tem interesse Entre em contato Com a gente no Instagram Que também está na descrição E a gente faz um Para você também Então fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri